Uma viagem pra lá de 10 mil anos, assim foi nossa passagem por Alcinópolis, a capital da arte rupestre de Mato Grosso do Sul. Lugar que guarda paisagens incríveis e muita história. Se você gosta de aventuras e muita diversão junto com seus amigos e quer conhecer um destino especial, fica com a gente neste vídeo do Caminhos 67, que tem o apoio do Sebrae de Mato Grosso do Sul e da 067 Vinhos. Bom, Paulo, amanheceu o nosso segundo dia aqui em Alcinópolis, a capital da arte rupestre. E que dia lindo, hein, Paulo? Céu de verdadeiro, não tem uma nuvem, olha, promete. Hoje vou reforçar aqui o protetor solar, que vai ser um dia especial. Sheila, pra quem tá nos assistindo, a gente tá falando do segundo dia, né? Mas vamos contar um pouquinho como foi o primeiro dia? E essa matéria você encontra no nosso canal do YouTube, que você pode acessar nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. A pouco mais de 300 quilômetros de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, seguindo pela BR-163, fica a cidade de Alcinópolis. Com seus 5 mil habitantes, é bem tranquila. Mas, não se engane, é talvez um dos lugares mais incríveis que já visitamos. A Gruta do Pitoco é um lugar especial e que impressiona pelo tamanho e formações. Conhecemos também a Serra do Bom Jardim, que guarda o Templo dos Pilares, cartão postal da cidade. Terminamos o dia na trilha do pôr do sol e nem preciso explicar o porquê desse nome, né? Bom, Paulo, vamos falar também um pouquinho da nossa hospedagem, aproveitar esse ambiente lindo que a gente tá aqui, em frente ao Hotel Pilares, que foi onde a gente se hospedou, né? Na verdade, a gente se hospedou em partes, né? Porque a gente tá com um grupo, uma parte do grupo ficou no Hotel Pilares, nós ficamos no Tô de Folga. E que lugar bacana, hein? Super legal, né? Gostei, gostei. Opções que a gente tem aqui. E em frente ao hotel tem esse Rancho 359, esse lugar é muito bonito, né? É mais uma opção pra quem quer vir acampar, tá? Aqui só tem a opção de camping. Se você tiver com um grupo, né? A gente sabe que tem muitos grupos de motociclistas, né? De jipeiros, de viajantes. Se você que tá nos assistindo de fora, tá vindo com um grupo, quer acampar, aqui é um lugar bacana. Dá só uma olhada nessa estrutura. Tudo inspira essa coisa do Pantanal, né? Meio rústico, mas é um rústico de muito bom gosto. E sabia que tem até uma área pra você pescar? Tem até um pesque-pague aqui? Um pesque-solte ali, né? Pesque-solte, bem legal. Legal. Vamos lá, então começa o nosso segundo dia aqui em Alcinópolis. Bora? Bora lá. Vamos lá. A bordo do Jeep Commander, um SUV que levou com muito conforto e segurança nosso grupo, de seis pessoas mais a bagagem, partimos rumo à Serra do Barro Branco, que fica a cerca de nove quilômetros da cidade. Bom, aqui a gente deixa o Commander, que a gente vai pegar agora um trecho que realmente requer um 4x4. E aí a gente vai na caminhonete, vai todo mundo lá na boleia agora. Tá aqui o Furquim, o nosso guia aqui de Alcinópolis. Esse cara aqui é especial, hein? Estamos aí. A gente vai deixar o contato dele, você que vier aqui e quiser um cara ajeitado, né, pra te mostrar esse lugar. É o Furquim. Agora é boleia e vamos embora, né? Sim, agora vamos pegar só um pedacinho aqui, é curto, é uns 200, 300 metros com a caminhonete, e depois é a pé. Mas o caminho complica, né? Complica, é um pouco carinoso. É por isso que é bom a gente ter o guia, né? Que te dá todas essas orientações e você vai com segurança. Bora lá que o pessoal já está tudo na caminhonete lá. É, tudo é diversão aqui pra essa turma, né? Aqui, ó. Tudo é diversão. Olha lá, todo mundo. Todo mundo na boleia já aqui, né? Não, é. Aí, ó. Isso é diversão. Sheila, você vai lá dentro? Vou lá dentro. Então vai lá dentro, carrega minha mochila, e eu vou aqui com a galera, porque aqui é a turma da bagunça. Bora lá. Trechinho curto, mas com muita areia, você viu, né? Aí, realmente, precisa de um carro 4x4, porque é a subida, e aí você acaba perdendo a tração. Bom, a gente parou aqui, estou vendo ali o pé do morro, o pé lá em cima você está vendo. E agora é a subida, né? Agora é botar o pezão, aí é a tração. A nossa tração vai ter que entrar em ação. A subida, em alguns momentos, fica mais íngreme, e isso deixa o caminho ainda mais divertido. Turistar é um negócio interessante, né? A gente vivendo essa rotina do dia a dia pesada, a gente focada em produtividade e tal, e aí, de repente, você sai de Campo Grande rapidinho, 3 horinhas de viagem, aí você chega em um sinopo. E aí, desconecta você de tudo que você está acostumado a fazer, né? A gente vê aqui um turismo de contemplação, e a gente começa a olhar todos esses desenhos e tentar se comunicar com nossos ancestrais. E é interessante que você vai calibrando o entendimento, né? Você vai olhando para as imagens. Ontem a gente começou a olhar, e a gente não entendia muita coisa e tal, e a gente vai calibrando a visão, a gente vai entendendo o que a pessoa quis comunicar com aquilo. E é interessante que você sai daqui encabulado, né? Porque você fica pensando assim, eu fiquei pensando, Poxa, como é que esse cara sabia a composição química para ele fazer essa tinta para durar aí 10 mil anos? E aí encabulou, gente, porque, pô, as tintas que a gente usa para pintar carro, pintar carro, elas não duram tanto tempo assim. E a gente vê que tem uma sabedoria muito grande no processo. E aí eu vejo a importância do turismo na vida da gente, né? Dos destinos, né? Eu fiquei pensando, pô, o Commander me trouxe até aqui. Me trouxe junto com meus amigos, né? E é interessante essa posição da fábrica e dos engenheiros estarem plugados com toda essa sabedoria e essa inteligência. O cara projeta um carro que você consegue colocar ou uma grande família ou muitos amigos para levar para o mesmo destino. Então, tem sido um final de semana marcante na minha vida, porque, enfim, mudou a forma de olhar o mundo, né? E é uma renovação de entendimento especial. À frente, nos deparamos com essa pintura rupestre, bem especial e única na região. Essa mão é só aqui no Barro Branco que a gente tem essa retratação da mão. Tem vários outros desenhos, talvez um pouco meio semelhantes, mas igual a mão é só aqui. E ela está bem perfeita aí, né? É um local, você pode ver que bate pouco sol, pouca luz, não tem umidade. Aí ela preserva mais a pintura. A Alcinópolis sabe o potencial que existe nessas pinturas e sítios arqueológicos. E muitos deles são retratados nas praças da cidade. Continuamos nossa trilha e as pinturas surgem pelo caminho e nos impressionam. O painel aqui, ele é muito rico, principalmente na questão de pinturas de animais. A gente costuma falar que aqui são os painéis das onças, porque a gente tem aqui, ó, característica da onça parda, ela normal, ela dominada, ela em pé, mas também a onça pintada, tá vendo? E ali, bem no meio, a gente pode ver ali, ó, serpentes, répteis, né? E o mais impressionante daqui é essa figura antropomórfica que a gente vê que é uma pessoa em posição de ataque, né? Onde que você percebe que ela já tinha, assim, ou uma defesa, né? Se defendendo de alguém ou mesmo atacando alguma pessoa, né? Ô, Tonete, o que eu acho bacana, né? Quando a gente vem num lugar assim, você vê que precisa de gente empreendendo. Você é um empreendedor aqui de Alcinópolis e eu lhe parabenizo por isso, porque eu sei o quão é difícil, né? Você ter a estrutura que você tem de hotel, que eu achei muito legal, né? E trazer a gente aqui com tanto carinho. E a gente estava falando de um agente que é importante também nessa qualificação, que é o Sebrae, né? Ele ajuda vocês também a se posicionarem aqui como movimento de turismo, de hotel. É importante demais, né? Verdade, Paulo. Eu tenho muito a agradecer ao Sebrae, né? Não é de hoje que eu tenho o apoio do Sebrae, mas agora ainda, quando a prefeitura, no programa Prefeitura Empreendedora, trouxe o Sebrae com mais força pra gente, você entendeu? E aí foi o envolvimento, não foi só dos empresários, mas foi o envolvimento da comunidade. É onde a gente trabalha, sabe? A gente quer não só receber bem o turista, como é empresário do setor hoteleiro e como agência receptiva. A gente quer que a população sinta essa necessidade. E Alcinópolis já tem uma vocação de receber bem, né? E quando você tem a oportunidade de estar trabalhando num segmento que pode realmente trazer emprego e renda pra população em geral, a população vê com bons olhos. A gente tem esse desafio, você entendeu? Eu tenho muito o que agradecer aos Caminhos 67 por essa oportunidade que vocês estão dando pra gente, tá? Eu tenho o que agradecer. Nós agradecemos a você, né? Porque o jeito carinhoso como vocês os receberam, né? Como eu falei, agradecer também a instituições como o Sebrae, que propiciam isso, né? A gente tá aqui também pela mão do Sebrae, né? E quando a gente vê toda essa sintonia, empreendedorismo, lugares incríveis e gente disposta a fazer, não tem como dar errado. Além das belas paisagens, as trilhas do lugar ainda nos levam a outros desafios. Eu resumo o nosso passeio desse final de semana numa palavra só, incrível. Foi muito gostoso. Aqui, como já em várias partes da matéria saiu sobre a questão, né? Da relação do ambiente com a história, eu vou um pouco mais além. Eu incluo aqui também uma aula muito legal de geografia. É um ambiente, assim, que você analisa tudo o que você aprendeu ao longo, principalmente, do ensino fundamental ao médio, né? E você observa isso na natureza. E, assim, a parte mais interessante da viagem, além dessa questão histórica e geográfica, foi eu ter superado o meu desafio com relação ao medo de altura, né? É muito tranquilo, né? Não tem riscos, a gente é muito bem guiado, mas eu tenho medo extremo de altura. E aqui eu me senti bastante confortável. Então, assim, foi algo realmente que a gente transmite com carinho, a experiência e convidando para que outras pessoas também possam vir aqui conhecer esse belo lugar chamado Alcinópolis. Uma viagem como essa fortalece os laços de amizade do nosso grupo. A cada trilha percorrida, podemos juntos contemplar a natureza exuberante de Alcinópolis e dividir as sensações e experiências. Olha, isso me despertou um turismo, que é o turismo de contemplação. Olha que maravilha sentar aqui e apreciar a natureza, a rocha, a história dos nossos ancestrais. Mas isso, para mim, está sendo, assim, muito rico. É um turismo que a gente deve investir, esse turismo de contemplação. Estou amando. Sheila, é uma beleza cênica, né? Sim, eu achei também incrível todas as paisagens que a gente viu e conhecer um pouco da nossa história, né? E isso a gente consegue associar à história. É muito maravilhoso. Eu estou gostando demais. Incrível no aspecto histórico, né? Que você faz uma ligação com povos que viveram aqui dez, sei lá quantos anos atrás, né? Dez mil anos atrás. Tem os registros que eles deixaram ali, a gente fica tentando entender o que eles tentaram dizer uns para os outros. E a gente está no ambiente que eles viveram. Hoje, nós estamos aqui no mesmo ambiente que eles estavam há dez mil, quinze mil anos atrás. Então, é muito interessante, né? E traz, assim, uma... Traz a gente a refletir sobre a nossa vida, nosso passado e nosso futuro. Por exemplo, eles deixaram uma história para a gente que a gente está tentando entender. O que a gente vai deixar para os povos daqui a dez mil anos? O que eles vão ver da gente, né? Eu achei, assim, bem interessante esse passeio. E também a riqueza desse ambiente, desse local, dessa região. É realmente um tesouro para a humanidade. Continuamos nossa subida até o topo da Serra do Barro Branco. Lá do alto, a vista é impressionante. Essa formação de pedras recebeu o nome de Mão de Deus. Na ponte de pedras, que poderia se chamar uma janela para o mundo, fizemos uma pausa para curtir o lugar e sentir a força dessas pedras. E, claro, né? Relaxar um pouco. Debaixo dessas pedras é como se vocês estivessem em um ambiente com ar-condicionado. A temperatura fica bem agradável. Dá para você sair do ar-condicionado aqui? Isso aqui é um verdadeiro ar-condicionado. Bora! Essa rocha está fazendo uma massagem nas minhas costas. Tem a energia da rocha chegando aqui nas minhas costas. Maravilhoso! Bora lá! É, vem para cá, vem. Aí, ó. Aqui está toda a turma, relaxando. Aí, ó. Olha lá a dona Jane e seu Marquinhos. O Marquinhos já foi abduzido ali, ó. Ele também achou uma massagem nas costas dele. Mas é interessante. No Morro do Barro Branco, encerramos nossas atividades nos atrativos turísticos de Alcinópolis. Nosso grupo saiu com um corpo cansado de dois dias intensos, mas revigorados com tanta paisagem bonita. E depois de gastar nossas energias, rumamos a cidade para nosso almoço de despedida em Alcinópolis. Dica de almoço também legal, churrascaria Bonato. Fica aqui na BR, ó. Bem pertinho ali, entrada da cidade. Menina principal. Nosso hotel está ali. Então é isso. Vamos pegar esse almoço aqui gostoso, churrascaria, para a gente repor aí as energias. E o povo já está aqui, ó. Já detonando. Espeto corrido aqui, hein. Olha aí. Esse é o Bonato aqui, ó. Esse é o anfitrião aqui nosso. Dica boa, tá? Bom mesmo. Ó. Isso aí. Vamos repor as energias. Ainda tem chão para rodar. Com a visita a Alcinópolis, carimbamos mais um destino no Caminhos 67. Esse é um dos lugares mais marcantes do Mato Grosso do Sul e tem um enorme potencial para se tornar um dos melhores atrativos turísticos do Brasil. Uma natureza que te convida a explorar cavernas, trilhas e montanhas. Uma gente hospitaleira e que está sempre pronta para receber de braços abertos os visitantes. Uma viagem assim, com seis a bordo, pede um veículo que seja seguro, tenha bom desempenho na estrada e também nesses caminhos de terra que nós circulamos, que seja também espaçoso e confortável. Claro que você pode ir com qualquer carro, mas, no nosso caso, o Jeep Commander foi uma excelente pedida. Você ter a opção de ter um carro desse e poder sair com os amigos. Você vê esse final de semana que a gente passou, é incrível. A gente podia estar no sofá, né? Está envelhecendo. E a gente está aqui na juventude plena. E eu fiquei pensando que o engenheiro, ele pensou nisso, né? Ele pensou na gente sair com os amigos e desfrutar do mesmo ambiente de convivência e ter essa comunhão gostosa que a gente está tendo, cheia de aventura e tal. E você vê que é interessante, né? O cara pensou em tudo no processo. Três casais, três sobrenomes, três famílias, né? Uma mesma história. E é muito interessante porque todo mundo com muito conforto. E a gente viaja 300, 400 quilômetros e parece que não saiu do lugar, né? Então isso é muito, muito interessante. Legal, Paulo, que dá um apoio para a coluna, a lombar. E a gente fica bem relaxadão, assim, atrás, curtindo a paisagem. Muito gostoso, viu? O ajuste desse banco que faz isso. Você sente isso, né? Exatamente, cara. É uma mistura de ergonomia com designer, com detalhes. Aqui, como a gente está em seis, o carro tem sete lugares, aí o espaço da bagagem fica pequeno, né? Aí a bagagem de seis pessoas, o que aconteceu? A gente ocupou um espaço, um banquinho, para acomodar mais bagagem. E é por isso que a Mari está só nesse cantinho de carro. Nossa, a Marinha. Confortável, muito legal. E assim, é um cantinho especial. Porque eu falo que tudo dá a data dos passageiros aqui. O que deve estar melhor acomodado sou eu. E a alegria foi muita, né? Então o que a gente percebeu dessa vez? A gente não carregou estresse, a gente não carregou peso, e aí sobrou espaço para alegria. Foi muito bom. A gente se divertiu confortavelmente, com elegância e estilo. Muito bom. E aí, Terson, agora vira para você e fala. O que você vai falar? Deixa eu pegar. Aí. Se filme. Eu, né? Estou aqui de cameraman, desenvolvendo minhas habilidades. Eu comi um metro e noventa e três. Tem um braço comprido, né? Tem um braço comprido escalado para as filmagens. E iluminação. Pau de selfie natural. Estou aqui. Super confortável, né? Já fui lá atrás também. Deu tudo certinho. E está uma delícia estar viajando entre três casais, três casais de amigos, né? Uma viagem inesquecível. Conhecendo como viviam os casais há 10 mil anos. Pô, então... Top a viagem. Se você gostou dessa aventura, vou te fazer um convite muito especial e importante para a nossa equipe. No canal do YouTube, do Auto News, há muitos outros vídeos com mais viagens. E tem ainda o Instagram do Caminhos 67, onde postamos as fotos das viagens. Se puder, nos siga também em nossas mídias sociais. E deixe um comentário do que está achando das nossas andanças pelo Mato Grosso do Sul. 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 Obrigado.